Tudo jóia? Tô acordando, olha o frio, olha, meinha, sandália e meinha, tô acordando, bem maguinha, bem maguinha, bem maguinha, bem maguinha, ó, comi bastante alface à noite, abacate, tive uma noite maravilhosa, tô acordando agora, agora vou fazer o que? Agora eu vou tomar um copo com água e comer uma banana, aqui, ó, você toma água assim que acorda, não coma nada logo e você, ó, coma a banana, acordou? Essa não tá nem bem madura, tá vendo? Você tem que comer. Com uma sinalha, ó, um copo com água e a banana e você vai ficar, ó, com saúde, sabe por quê? Que a banana, só a banana e a água, ajuda a equilibrar, ó, emagrecer, ó, saúde do coração.